E aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no IndiePlay, eu sou o Maphone, tô trazendo pra vocês mais um jogo indie no canal, mais um jogo novo, né, beleza? Um jogo recém-lançado, esse jogo lançou mês passado, tá? Um jogo indie pixel art pro canal, beleza? O nome do jogo, como vocês estão vendo, é Swarm Grinder, né? Do que que se trata esse jogo? Bom, esse jogo ele vai lembrar um pouco, não sei quem vai lembrar também do jogo, né, que eu já trouxe aqui no canal, que é o Slime 3K e o Despot Game. Ele tem... o universo dele lembra um pouco, mas não é igual, tá? Mas lembra um pouco esses dois jogos. E, inclusive, o gênero do jogo lembra também um pouco. Esse jogo aqui ele é do estilo roguelike e roguelite. Roguelike de ação com chuva de balas e roguelite, beleza? Como eu falei, o jogo lançou mês passado, então o jogo tá recente. Pra um jogo indie, que lançou há pouco tempo, ele tá com boas análises na Steam, tá com 500 análises ligeiramente positivas. Então, não é comum isso, pra um jogo recém-lançado, né? Então, vamos conferir. A notícia um pouco triste é que o jogo não tem em português. Então, a gente vai ter que tentar ir na tradução mesmo aqui do inglês, beleza? Então, gostei do menu. Uma coisa que, sei lá, eu não vou dizer que eu não gostei, mas não é muito do meu agrado. É a paleta de cores, né? A paleta de cores, ela tá muito escura, né? Então, a gente vê que essa personagem que foi desenhada aqui, ela tá bem em destaque, porque a paleta de cor dela é um pouco mais clara que a do menu, né? Mas, enfim, isso é uma questão de gosto mesmo. Isso é uma coisa de gosto meu, tá? Então, a gente tem aqui o workshop, desbloqueia a garagem. Tá, esse aqui tá bloqueado. Então, vamos lá, vamos dar o start, né? Já que não tem... Vamos conferir mesmo que não tem em... 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 Em português, ó, tá aqui, ó. Language, inglês, alemão, francês, espanhol, turco, inglês. O meu espanhol, ele é uma negação, então eu vou em inglês mesmo, certo? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos dar o play. Vamos começar logo. É... Bom, então, se ele já é um roguelite, um roguelite, a gente sabe que, né? Aqueles jogos que tem várias fases, você faz upgrades conforme você vai morrendo, né? E tal, então, mais ou menos por isso, tá? Gostei da ambientação sonora, filha sonora, tá bem agradável, é bem ambiente. Personagem, esse aqui é um personagem. É, Bulletstorm. Ah, o jogo tem uma temática, como a gente viu, meio futurística, né? Que... Parece que a gente joga com aquela personagem que a gente viu ali, com o cabelo loiro. Só que ela joga dentro de uma máquina, um robô. É um negócio assim, meio... Espacial. A gente vai ver. É, Bulletstorm, habilidade... Modelo de habilidade. Cada... Cada disparo consecutivo... Cada disparo consecutivo... É... Na mesma máquina... Inflige um ponto de dano a mais... É... É, mais ou menos isso. Opa! Movimento de Speed mais 10... Ataque de Speed mais 25... Overwatch 1... Overchange... Overcharge 1... Overcharge 2... Acho que deve ser habilidade, isso. É... Saúde base 100... A gente tem isso. E... Movimento de Speed... É... Básico 1... E ali tem ali o objetivo da primeira missão. Você tem que sobreviver por 5 minutos... No Bulletstorm, né? Que deve ser o local. Mapa, né? A gente tem um mapa só. Que é o... Plateau, por enquanto. Tá bloqueado. Evolução... Evolução, não sei o que que é isso... Não sei o que que é isso... Ah... Padrão... Expedição de... Expedição de Minas. Experiência de expedição de Minas. E... Gad Dash. Quando o Gad Control botão é pressionado, o personagem dá um dash em direção ao movimento. Ah, tá. Esse é a habilidade passiva. Então tá. Vamo lá. Vou dar o play logo. Ó... Aí tá um tutorialzinho, né? Então a gente vê ali, ó... A personagem... E a maquinazinha, né? Vamo lá. Start. É... Iniciando a máquina... É... Nós temos... Tá. Não consegui ler. Ah... É automático. É... 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 Tá. Não tô entendendo muito bem. Opa. Ah... Ah... Esse aqui é o upgrade. Vocês bloqueou... É... Sorte... É... Sorte de encantamento, alguma coisa assim. É... Passivo. Aumenta a chance crítico e o... E o dano crítico... A... Aumenta o dano crítico e a chance crítica nos inimigos. E também adiciona novas características de acerto crítico. É... É... Criticou global mais 8%. Continuar. Ah... Entendi esse negócio que ele liberou vários upgrades. A gente tem um dash no espaço. Ó... Esse aqui vai liberar um upgrade. Então a gente fica aqui, ó. Olha lá. Aí... A gente pega... Ó... Três opções, ó. Ah... Mas tá escondido, ó. A gente não vê o que que é, ó. A gente não vê o que que é. Deixa eu pegar aqui. Ah... Entendi. Você desbloqueou. Clever. É... É... Ativo. Lâminas. É... Balança lâminas. É... Causando dano nos inimigos em volta do personagem. Ahn... É... Combustível... É... Consumo de combustível global mais 2. Combustível? Como assim combustível? O ruim do jogo inglês é isso. Que a gente tem que ficar lendo as informaçõeszinhas, né? Eu acho que o combustível deve ser esse negócio aqui, ó. Ah, eu acho que o combustível deve recarregar... As skills. Eu acho que é isso. E a gente tem que ficar destruindo essas minas. Vocês estão vendo que tem umas minas aqui? Ó, a lâmina. Vocês estão vendo a lâmina? Ó. Deixa eu ver se eu destruo esse negócio aqui. Não deu nada, não. Então... É tipo esses casulinhos aqui, ó. Vocês estão vendo esses casulos? A gente tem que destruir eles. Damage Station. Que que é isso aqui? Damage Station. Mas aí, o que que tem aqui? Deixa eu ver se eu destruo esses casulos aqui. Resistir. Resistir. É bom que o inimigo ele ataca automático, tá gente? Eu não tô atacando não. O inimigo que tá... O jogador que tá atacando automático. Ó, mais um. Opa. Dá pra gente ver aqui. Detonador... Pacemaker. Deixa eu ver esse detonador aqui. Detonator, né? Passivo explosivo. Aumenta a eficiência com explosivos. Chance de explosão mais 3%. Explosão? Explosão de que? De onde? Ó, esse aqui eu perdi a vida, hein? O tempo tá acabando. O tempo tá acabando. Vou pegar aqui o Cleaver. Opa. Que que houve? Tem que escolher um? Tem que escolher um. Entendi. Caut 1. Aumenta a contagem em 1. Ah, entendi. É pra escolher um upgrade pra o Cleaver, né? Então aqui a gente aumenta a contagem em 1. Acho que ele ganha mais um... Mais um stack de disparo. Acho que é isso. Esse aqui, The Plat Strike. O primeiro... O primeiro acerto do... O dano do Cleaver tem 3% de chance. Não. Tem 3% de dano a mais, né? E a área... A área do Cleaver é aumentada em 3% E o dano pra cada... É. Esse aqui aumenta... O dano das lâminas em 30%. Caraca, vou pegar esse aqui. Acabou já, né? Praticamente. Olha lá. Olha o tempo lá acabando. A gente tinha que sobreviver e a gente sobreviveu. Ae. Ae. Ué. Ué, mas não acabou não. Achei que tinha acabado. O que que tá acontecendo, velho? Ae. 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 Nossa, mano. Eu vou pegar... Vou pegar esse negócio aqui. Pega. Pacemaker. Passivo. Ae. Ae. É. Ae. 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 Eu não entendi. Ae. Tem algumas coisas que eu não entendi direito ainda. Eu tenho que ver com calma. Aqui é mais um. Bora ver o que que vai vir aqui. Opa. Isso aqui é vida né. Ó. Ae. Ae. Fireblade. Torch. Deixa eu ver esse Torch aqui. É. Liberou Torch né. Passivo. Efeito de status. Amplifica o efeito de fogo, de queimação. Queimação é um stack de debuff que causa dano ao longo do tempo. A queimação tem um limite de stack máximo. Aqui do lado ele explica, que eu não estou lendo aqui do lado. Termos, global. Melhora com a tag de afetar todas as habilidades. Queimação. Inimigos sob efeito de queimação recebem dano regular durante o tempo. Dependendo do número de stacks de queimação que estão nele. Deixa eu pegar aqui vida. Aí tem esse negócio dessa torre aqui. Demand station. Ah, entendi. Demand station. Então se eu ficar aqui em volta desse círculo, meu dano fica aumentado. Acho que deve ser isso. Mas vamos focar em pegar os upgrades, porque... Né? Pra gente não correr riscos. Deixa eu pegar esse aqui de baixo. Você liberou scattershot, tag ativo, fogo rápido. Dispara... Dispara projéteis mortais e um padrão espiral. Combustível. O personagem usa combustível a cada segundo para operar e afetar Pelo número de habilidades ativas. Quando o combustível... Eu acho que é esgotado. Eu acho que é isso. A vida é consumida instantaneamente. Quando o combustível... O tanque de combustível é... Totalmente preenchido. Você se torna... É... Super carregado, né? Ah, é aquele negócio que a gente viu lá no início. Agora, onde é que eu vejo essa parte do combustível? Onde é que eu vejo, né? Será que é aqui em cima? Eu acho que deve ser ali em cima, né? Deve ser essa barra azul. Eu acho, não tenho certeza. Eu vou pegar esse aqui. É... Raigão. Raigão. Rapid Fire. Tag ativo. Dispara munições que podem... Não. Dispara munições... É, que podem... Arrancar um pedaço de inimigo. Causando dano pesado. Ok. Ok, a gente tá com bastante dano. Mas eu ainda não sei qual é a minha barra de... Acho que minha barra de combustível deve ser esse azul mesmo, hein? Deve ser esse azul mesmo. Ok, a gente pegou um upgrade maior aqui pro... Scatter Shot. A gente pode aumentar o Speed em 25%. Aumentar o PC Count em 1. Vai ter que achar mais combustível, né? Que eu não tô achando. Olha, eu tô morrendo. Meu combustível acabou. Onde é que tem mais combustível, gente? Ah, tá aqui, ó. Um monte de combustível. E eu vou morrer, não vai dar não. Nossa, tem muito inimigo, cara. Deixa eu pegar esse aqui. Vai dar não. Eu vou morrer de... Nossa, o jogo é difícil, hein, mano. Ataque Speed em mais de 25%. Ah, esse aqui tá com os upgrades parecidos. Aumenta o poder de procura das minuções em 3. Vou pegar esse aqui. Cara, não vai dar não, hein? É, não deu. Nossa, o jogo é difícil, cara. É, vamos reiniciar, né? Mas o jogo é difícil, eu ainda tô... Ainda tô pegando a mãe aqui, cara. O jogo é difícil, cara. Vamos tentar mais uma vez aqui. Vamos lá, vamos dar o Start aqui. Eu não tô conseguindo passar da primeira fase, né? Ó, aqui já tem vida aqui, ó. Talvez eu não esteja entendendo direito o jogo ainda, né? Arsenal, deixa eu ver se é Arsenal aqui. Passivo. É uma skill passiva que te dá vários buffs. É... Mais de 20% de dano. Talvez o foco seja pegar os upgrades, né? Vou pegar mais um do Arsenal aqui. Vamos ver. Vamos focar só em um pra ver se adianta, né? É, acerto inicial. O primeiro... A primeira vez que você acerta o inimigo, o inimigo recebe 5 de dano adicional. É... Acerto global de intervalo. Diminui o... O intervalo de acerto global em 10%. Eu não sei nem o que que é isso, velho. Vou pegar. Vou pegar esse aqui do Strike. Beleza? Ó, tem vida ali. Já vi vida ali. Meu Deus, olha o tanto de inimigo, velho. Esse aqui é o PC Maker, né? Que a gente já pegou uma vez. Eu já... Eu já tomei aqui uma... Uma porra... Um porradão, né? Já tô com a vida aqui. Nossa, cara. O jogo é muito difícil, mano. Tipo, ó. O tanto de inimigo. Eu mal consigo dar dano neles. Mal consigo dar dano neles. Será que eu... Será que eu não preciso ficar matando eles? Porque, pô, é muito difícil ficar matando eles. Tem muito ali. Detonator. Vou pegar o Detonator aqui. Eu vou ficar correndo neles, mano. Até porque a missão é sobreviver, né? Não é matar eles. O problema é que... Olha a quantidade, mano. Olha a quantidade, velho. Ih, como é que faz? Morri. Não tem nem como, cara. Não tem nem como. Ah, Cernal. Vou pegar o Cernal aqui. Mais uma vez. Inicial Strike. Dano da lâmina. Vou pegar o dano da lâmina. Tipo... Tipo... Eu não acho vida. Vocês veem que não tem vida. Cadê a vida? Cadê a vida pra me curar? Não tem. Parece que eu tô me curando de alguma forma. Não sei como. Olha o tanto. Olha o tanto de inimigo. O que tem aqui, velho? Misericórdia. Cara, o jogo é difícil, hein? Não é um joguinho fácil, não. Olha. Achei que tá dando uma queda de frame aqui. Absurda. Morri. Morri. Caramba, velho. Que jogo difícil, mano. Eu já entendi uma coisa, né? A gente não precisa matar os inimigos. A gente tem que sobreviver, né? Tipo, chega uma hora que não dá pra matar os inimigos. Mesmo pegando os upgrades... Não tem como. Porque é muito inimigo. E o nosso dano parece que é minúsculo. Entendeu? Aí, as minhas barras ali são o seguinte. A minha barra azul é a barra de... A minha barra azul é a barra de combustível. Pelo que eu entendi. A barra azul que é amarela. Enfim, a barra da direita, né? E a barra da esquerda é a minha vida. Pelo que eu entendi, é isso. Pelo que eu entendi. Beleza. Tô pegando aqui as habilidades. Já deu uma lida nelas, né? Já deu uma lida nas skills. Ó, tem vida aqui. Vou pegar o Clever. Que é o dano das lâminas, né? Esse Clever ele é bom porque ele dá um daninho em... Corpo a corpo, né? Então ele é bom por causa disso. É, uma coisa que eu percebi que a gente tem que se manter. Vou pegar aqui as lâminas, as penas de lâminas. Esse nome é estranho, tá? É uma coisa que eu percebi que a gente tem que se manter com combustível alto. Pra manter com a vida alta, né? Mas é difícil. Pelo que eu tenho jogado. Se o combustível está acabando, ela está falando. Sim, como é que eu vou... Eu mato um monte de inimigo no meio de combustível? Eu faço o quê? Pegou um upgrade 2 aqui do... Rayo Gun. Attack Speed. 50%? Caramba, bastante coisa, hein? Rayo Gun, as munições de Rayo Gun criam uma explosão Quando os pedaços escapam, né? Ou quando eles terminam a duração. O dano da explosão é a metade do dano da Rayo Gun. E ali a gente tem o Magazine Size. Aumenta Magazine Size de 50%. Diminuiu... O que é o Magazine Size, né? Não sei nem o que é. Aqui diz alguma coisa, deixa eu ver. Ali, Magazine Size. É, Magazine... Magazine baseado nas habilidades. Continua disparando até... Algum dispositivo disparam. Vamos no Attack Speed, né? Que eu acho que é. Negócio mais fácil. Se eu pegar o... O meu nome? Combustível aqui, senão... Vai dar ruim pra mim, né? Combustível, combustível... Cadê os combustíveis? Ó, aí começa a vir muito inimigo, cara. Aí começa a ficar muito difícil. Começa a ficar muito difícil. Deixa eu pegar esse Super Grid aqui. A gente pode aumentar o Speed, né? E agora o dano. Eu vou aumentar o Speed e o dano. Ó, ó. Agora eu tô matando os inimigos mais rápido. Ó. Bom, bom. O que que é isso aqui? Opa, peguei alguma coisa diferenciada aqui. Parece uma chave, não sei. Uma coisa também que eu achei um pouquinho estranha é que o jogo não tem menu. É inventário, né? No caso. É um roguelike. Normalmente, o roguelike... Normalmente, né? O roguelike não tem inventário. É... Gatling Gun. Pegou um upgrade de dois dele. Minigun. Aumenta Magazine Size. Acho que Magazine Size deve ser a arma, eu acho. Ricochete. Munições... É... Ricocheteio, né? Nos inimigos. Causando dano reduzível. Ataque... Vou pegar mais Stack Speed, vai. Ó, tem um upgrade aqui, muito sinistro, mostrando aqui pra cá. Não sei se eu vou conseguir chegar lá a tempo. Ó o tanto de combustível. Caraca, o tanto de combustível que eu peguei. Vocês viram? Chega que ficou azulzinho a minha barra. Vou pegar mais o Stack Speed. Pronto. Agora tem um upgrade aqui, muito louco, pra cá, mostrando. Deixa eu ver aqui. Ah, não, não é upgrade não, é a chave. É que tava com uma setinha diferente, entendeu? Meu Deus, olha o tanto de inimigo, velho. Você tá doido, velho. Vou pegar o Gatherer aqui. Vou pegar do Attack Speed de novo. Deixa eu pegar o combustível aqui, ó. Combustível, combustível, combustível. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que manter pegando bastante combustível. Ah, a outra chave tá aqui, hein. A outra chave tá aqui. Será que eu pego a chave ou eu pego o upgrade? Nossa, velho. Eu vou pegar a chave, velho. Eu não sei, de repente, se eu pegar a chave ou... Cadê a chave, mano? Morri. Ixi, ele corre. Essa aqui eu fui melhorzinho, hein. Essa aqui eu já fui melhorzinho. Tá, vamos tentar a última aqui, vai. Vamos tentar a última, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Já tô entendendo mais ou menos a mecânica, né? A gente tem que focar em pegar os combustível, né? Pra gente manter... Porque com o combustível a gente fica com o nosso ataque bem forte, pelo que eu entendi. E a gente mantém a nossa vida alta, alguma coisa assim. Vamos ver aqui. Pegar o Detonator. Detonator. Mais um aqui. Pegar Detonator. Scorch Detonator. Aumenta a explosão das habilidades. Com a chance de queimação de 10%. Cada 10% cria uma grande explosão que tem... Que tem 1% diária. Não entendi. É... Cada 15% acento crítico cria uma explosão. Vou pegar esse aqui da... Da explosão grande, né? Meu Deus, olha o tanto de inimigo, velho. Tá começando a ficar difícil já. Preciso de mais dano. Ou pego mais dano... Ou o bagulho vai ficar feio pra mim. Na verdade, já tá ficando feio, né? Já está ficando feio. Pegar o Arsenal. Morri, hein? Nossa, muito difícil. Jogo dificilzinho, hein, mano? Muito difícil. Vou voltar para o menu. Cara, se a proposta do jogo tá bacana. Tá? Só que o jogo tá difícil pra cacete, mano. Simplesmente. Codex. Ó, não consegui liberar nada. Não consegui passar do primeiro estágio. Fazer a primeira missão do jogo, velho. Entendeu? Você tá louco, velho. Tá muito difícil. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de mudar a dificuldade. Não, não tem nada, não. O jogo tá bem feito, como eu falei. Bem feitinho, bem otimizado. A proposta do jogo tá muito boa. Só tem que diminuir a dificuldade, só isso. E colocar uma tradução, né? Colocar uma tradução, porque... Eu vi que tem muita informação, então... Tem que ficar tentando traduzir, aí é meio chatinho. Mas esse foi o Swarm Grinder. Comenta aqui o que vocês acharam. Então, é... Eu gostei. Só... Só ficou faltando realmente, como eu falei, a questão da tradução. E um nível de dificuldade menor, né? Que tá muito difícil. Só isso, tá? Mas é isso. Quero saber a opinião de vocês. Comenta o que vocês acharam desse jogo aqui, beleza? Recém-lançado aí. Tá na Steam lá. Quem quiser adquirir o jogo, tá? Não esqueça de se inscrever no canal. Inscrever-se no canal, você que é novo, você que é nova pra acompanhar os próximos jogos indies. No canal de Warspeer Online. Novidades do meu projeto. E convido vocês também a conhecer meus outros dois canais que eu tenho aqui no YouTube. Meu canal de Reacts. E o meu canal só focado em jogos indies, né? Porque esse canal aqui, eu misturo conteúdo de jogos indies com Warspeer Online. Então, se você quiser o canal só focado em jogos indies, tá na descrição aí, dá uma olhadinha, beleza? Inclusive, eu tô fazendo uma série lá, já tá acabando. Dá uma conferida lá, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar seu like, que é importantíssimo. A gente se vê numa próxima. Valeu. Falou. Fui.